A Prefeitura de Manhã Sul, juntamente com a Fundação João Pinheiro, realizará nesta terça-feira, dia 27, na quarta-feira, 28, o Seminário de Propostas Preliminares do Plano Diretor Municipal no Salão da Primeira Igreja Presbiteriana, no centro da cidade, a partir das 18h30. O Subprocurador-Geral do Município e Coordenador do Plano Diretor Municipal, Tiago Assade, fala sobre a mobilização que será realizada. É isso, Danilo, é um trabalho que vem sendo realizado desde março de 2022, em parceria, quando a gente firmou a parceria com a Fundação João Pinheiro. Desde então, os pesquisadores da Fundação já vieram aqui com o seu corpo técnico diversas vezes, conhecer a fundo o nosso município, o nosso território. Estivemos aqui com eles também, em todos os distritos, na comunidade de Manhã Sulzinho e aqui na sede de Manhã Sul, realizando as oficinas participativas, que era o momento de pegar as demandas da população. Agora nós estamos numa fase mais avançada do projeto, talvez uma das mais importantes. É quando a Fundação, depois de fazer esse diagnóstico, de analisar, de conhecer a fundo da nossa cidade, está trazendo as propostas que ela tem para a Manhã Sul, para o nosso futuro, para o planejamento do uso e ocupação do nosso território para os próximos dez anos. Estamos falando tanto de questões relacionadas à proteção ambiental, como a questão da construção civil, das formas realmente de como vamos desenvolver a nossa cidade daqui para frente, questão de mobilidade urbana, questão também de onde e como vamos estar as escolas, quadras. Então, a questão do plano diretor, ela é muito complexa e ela trata de vários temas. Então, por isso, é fundamental a participação da população, para que ela venha a debater e conhecer as propostas da Fundação e também participar dessa construção. É importante conhecer e contribuir para a construção coletiva de propostas em busca de um futuro com melhor qualidade de vida para todas e todos, tanto nas áreas rurais como nas áreas urbanas, com proteção ambiental, inclusão social e crescimento sustentável. Exatamente, Danilo. Até porque a consolidação desse trabalho tende a virar lei, vai ser levado ao final para deliberação na Câmara, tendo a aprovação de todos, vai virar lei e a própria população vira um ente controlador, porque o plano diretor é determinante para o poder público e indicativo para o setor privado. Então, os agentes políticos, quando forem estabelecer os seus programas daqui para frente, eles têm que estar em consonância com o plano diretor. O setor privado, igualmente, vai saber para onde o poder público, para onde a cidade está se direcionando e também vai utilizar de forma estratégica as suas atividades. E a população vai ter a capacidade, porque vai estar na lei, de fiscalizar se o que foi aprovado, se o que foi planejado aqui de forma estratégica para o nosso futuro está sendo respeitado.